Música Falou rapaziada beleza? Um beijo que sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o nosso minigamezinho querido de Pokémon E hoje eu estou aqui com o Rick Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marim E Rick, sabe onde a gente está hoje? Mano, eu não sei velho Uma casa mal assombrada, não sei Isso daqui é um hotel, Rick, eu me invadi um hotel porque é Pokémon, Rick Eu faço, você está vendo a real? Bora invadir? Eu tenho as caras, Rick Demorou mano, e ainda pular de cabeça na piscina do hotel Não, o Rick está prometendo que vai pular no lago de cabeça Eu quero ver isso acontecer Eu vou, pode pá Mas bom galerinha, como que funciona? Esse minigame é tipo Pokémon GO, a gente não pode batalhar contra o Pokémon A gente tem um pack de Ultra Ball Uma Master Ball e o pãozinho, Rick Então vamos ter que pegar os Pokémons Mas o pãozinho tem manteiga? Não, não tem manteiga não, o Wii comeu tudo Ah, o Wii comeu tudo, mano O Wii, você comeu tudo a manteiga? Comeu Então vai, vamos começar, Rick Vai, 3, 2, 1, e valendo Não vai Nossa, isso daqui é bom Ah, eu sei que você está esperto já Você vai querer pegar os Pokémon melhor, né? Nossa, já pegue Já perde, Rick, já perde Opa, você pegou mesmo? Não peguei, não peguei Sai, sai Ah não, vai pra você Vai pra você isso, eu acho Ah, claro que vai É claro que vai Ai, não é pra mim Não é pra... Eu que peguei Eu que peguei Eu que peguei Ah, tá bom, tá bom Deixa quieto, pelo amor de Deus O cara é muito ladrão de Pokémon, mano Nossa, Rick, você não sabe o que eu peguei aqui Você não sabe o que eu achei aqui, Rick Calma, deixa eu ver Ah, nem vem, Wolf, você com essas suas ideias aí, mano O que você está pegando, velho? Vai, Wolf Não estou pegando nada, não Estou pegando nada, não Estou de boa aqui Mano Para de... Para com essas ideias erradas Eu vou buscar, mano Ai, eu enrolei minha Master Ball Boa Boa Deve ter feito... Ah, mano Aqui O que você está fazendo, mano? Ah, peguei um Pokémon bom Ah, velho Você não vai pegar um daqueles Pokémon level 60, não Que vai ganhar de 1000 Lógico que não, Rick Você acha que eu vou fazer isso com você? Ah, você é mó malvado, mano Será que eu peguei algum, Rick? Peguei uns 3 aqui, mano Nossa, você não está lá, peguei em mim também Eu só peguei 2 Falta pouco tempo, hein É verdade Ah, um Pikachu Que? Pikachu? O Pikachu de verdade, meu Deus É, é, é meu É meu Nossa, eu vou correr ali Que eu achei, achei que um negócio Muito melhor Peguei, Pikachu Peguei, Pikachu Eu peguei, Pikachu Eu peguei, eu acho que um bagulho melhor Que seu Pikachu, mano Meu Deus, mano Ah, não é o Raio Chumbo Ai, meu Deus Eu vou meter o louco O que que houve? Você quebrou a Pokébola? Não, você não pegou Ah, tá Você matou? Não, eu não matei ele, não Calma, calma, calma Não, sai fora, Rufi É meu, é meu Você não vai pegar ele, não Zoado, mano Você não vai pegar ele, não É meu Zoado Nossa É meu Não, vale roubar a minha Pokébola Ah, não Aí, peguei 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 Zoado Zoado Peguei 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 Zoado Zoado Nossa Mancada, mano Que filha da mãe Eu vou capturar uma galinha dessa, mano Captura uma ovelha Rick, falta quanto tempo? Rick, Rick, você está administrando o tempo? Você, mano Ó, vamos fazer que faltam mais dois, então Vai, que dá um tempinho Vai Dois minutos? Ô, o Torçarino Ô, Rick, eu vou ganhar Você fala assim, mano? Ah, vou fazer o quê? Você sabe pegar os Pokémon mais rápido que eu? O Pokémon está fugindo de mim, mano O mais forte de todos Isso pra mim é choro, Rick E ele está morrendo sozinho, esse doente Isso pra mim é choro, Rick Mano Entra, entra, entra O Pokémon se matou, velho Não é Entra, você... Maia, velho Agora é tudo Ô, você tem noção? O quê? O Pokémon mais forte que eu achei Ele acabou de se matar na minha frente Como que o Pokémon se mata na sua frente? Ele morreu afogado, velho Nossa, Rick, você não tem azar Sorte pra nada, né? Eu sempre mato os Pokémon Você já lembra na passada lá do navio? Você sentou a bica numa coisa também? Eu taquei o ultra-bol na cabeça do Hypnos Ele caiu lá no meio do mar e morreu? O Rick nunca tem sorte pra nada nos Pokémon, né? Ah, mano Eu não estou achando os Pokémon Ó, Rick, vai virar um tempo Vai virar um minuto e acabou, hein? Eu vou pegar uma ovelha, mano Ah, pega uma ovelha lá, é boa mesmo Vai, vai Tá difícil, mano Nossa, vou pegar um Pokémon qualquer aqui, velho Ah, mano, eu acho que eu já acabei Acho que eu vou ficar com isso daqui mesmo Acabou, Rick! Acabou, Rick! Acabou, Rick! Não, não, você não falou não, tá? Você falou que ia ter um minuto Então vai, vai, vai Eu vou te dar um tempinho, vai, 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 vai Vai, 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 vai Não falou que em mim, não Cadê? Olha, sumiu o Pokémon Ó, tem um Hitmon ali, Rick Meu Deus Cadê? Ali, é meu Meu Deus É meu, é meu Ah, eu isolei minha Master Ball Eu isolei minha Master Ball Ah, não entrou Eu não vou mais tentar pegar, não Desisto dessa vida Eu estou pronto, Rick Olha, eu estou isolando minha Master Ball Por que, mano? É que você não sabe mirar? Eu estou tacando nele, velho Olha, ele não quer entrar Ô, Rick, você já foi melhor de mira, hein, mano? Mano, ele não está afim Ele não está afim de entrar Ô, achei minha Master Ball aí, na moral Senão eu vou perder Sua Master Ball está nas suas costas para mim, Rick Juro para você Nossa, mano Juro para você que ela está nas suas costas Está ali, olha, ali atrás Ajuda a nós aí, mano Onde está? Ali atrás, isolei, mano Passou varado Eu não estou ouvindo, Rick Errou Errou Me ajuda a nós Ajuda a nós aí Eu não estou ouvindo, Rick Estou no desespero, mano Aqui Eu vou tacar uma pá de Pokébola Eu vou tacar 300 Pokébola no momento Ele não pega Vou pegar algum, mano Ele não pega Meu Deus, Rick Você vai ter azar no Pokémon GO, Rick Não Mano, nenhum entra Você não vai ter sorte, não, Rick? Mano, sério Está com bug no mod Não, não sei Você vai ter Ah, meu Deus do céu, Rick Vai, vai, vai Está com bug no mod É só esse, só Ele não vai pegar nem os dois Ele não vai pegar nem os dois Ele vai ficar inteiro Mano, e agora? Você tem quantos Pokémon, Rick? Eu tenho cinco, mano Ah, então está bom já, Rick Está bom? E se eu pegar uma galinha agora? Pode? Eu tenho quatro só, Rick Relaxa Ah, então está, mano Você tem um bobo assalto ainda, Rick Eu tenho um bobo assalto, é verdade Tá Vamos lá batalhar, então Rick, vem cá Vem cá, vem cá Estou tentando fugir da batalha aqui Mas está difícil, amigo Meu Deus, ele tem um bobo assalto Estou até com medo de minha carteira subir Pô, eu tenho que recuperar a vida dos meus Pokémon Que deu ruim aqui Dá um Poké Hill É Dá um Poké Hill Poké Hill? Uhum Demorou Eu não estou conseguindo fugir da batalha, mano Só queria falar para você que eu tenho um Pikachu, mano Você tem um Pikachu? Tenho, mano E um Raiochumbo, mano Ah, não Tenho Você não tem um Tenho, tenho Raiochumbo, mano É, eu roubei de você, lembro Que desgraça é Raiochumbo O Raiochu O evolução do Pikachu Nossa Senhora Não gostou da piadinha, não? Vou colar Não, não gostei, mano Eu vou capturar uma ovelha agora Para batalhar com você Vai, Rick Eu vou jogar um pouco mais forte para você, vai Só para começar, vai Ô, mas não vai ter as... Não vai ter as... Cuidado, né? Vamos pegar, vamos pegar um pack de doce raro, vai Bom, galera, depois de muito... Nossa Senhora, cara Já jogou um bobo assalto evoluído aí na minha cara Meu Deus do céu Depois de muito tempo colocando as Hurricanes Colocamos pokémons nível alto, Rick Você está pronto? Estou prontíssimo, mano Estou com medo desse Rick Vai, vai, vamos lá Vai, 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 vai Eu não quero saber de enrolação Eita, que pokémon é esse daí, mano? Ah, é um cara zica aí, Rick É? O cara tem seis Nossa Senhora Nossa, accept O meteu é louco Eu ia perder para ele, fica vendo Fica vendo, fica vendo Vamos pro fight, então Vamos pro fight Lá, toma Eita, bicho de piruleta Ah, você deu mais, você deu mais Nossa Toma esse crítico Vamos brincar, então, Rick What the fuck, mano? Que que é isso? Vamos brincar, então, Rick Vamos brincar, então, Rick Mano, vamos brincar, então, moleque Nossa, você colocou Nossa, foi motelão também, Rick Bora, molecante Nossa Nossa, toma, Rick Toma, Rick Toma, Rick Toma, Rick Um hit Ah, não Não tem como ganhar Toma, Rick Mano, olha o que você acabou de fazer Mano, gente Como é que ganha de uma bagaça dessa? Batei Ou morri? Morreu Ah, não Mano Eu desisto, velho Eu desisto desse negócio Jesus É um hit É um hit É um hit Estou preparado já Mano Que que eu falo Tomei um pau de novo Tipo isso Vai lá Galera Eu desisto Eu desisto Vai ter que chamar outra pessoa Pra parar de fazer esse bagulho com você Olha o que você acabou de fazer Rick O que você achou do meu orçaring, Rick? Mano O bicho Ele matou todos os pokémon sozinho Ele deu um hit No venossauro O que você achou do meu orçaring, Rick? Ele deu Um hit No venossauro Levo 72 Ele tanos Não Não Desisto Isso que eu nem usei o Pikachu Não, não tem o que falar Ai, galera Mais uma vez o Rick Foi coisado aqui, né, Rick? Mano Foi arrebentado no meio Mas, mano O Rick Mó piorou também Ele colocou um venossauro Levo 72 Eu gastei 50 Harry Candy Naquele bicho lá Ele tomou um hit E tomou um hit Ai, Rick Eu desisto de você, Rick Mas, bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Deixe temas de mapas Sei lá Oceanos Sei lá Um negócio muito louco aí Que a gente vai fazer, né, Rick? Demorou Vão que vão E é isso aí O canal do Rick está na descrição Se inscreve lá É isso aí Um beijo pra vocês E tamo junto